Beleza, galera? Pronto para mais uma aula do nosso canal Arroba Matemática em Pauta? Vamos lá. O número 2,3 equivale a... Vamos lá, galera. Repare aqui, pessoal, que as alternativas estão em porcentagem. Então, nós temos que passar o 2,3 para a porcentagem. Como assim? Vamos pegar o 2,3 aqui. Repare aqui, está 2,3, subtende aqui, que no denominador é 1 aqui. Embora não apareça, o denominador aqui é 1. Para passarmos para a porcentagem, o denominador do número tem que ficar igual a 100, né? Tem que ficar assim, igual a 100, né? Para nós passarmos para a porcentagem. Então, aqui, era 1, agora é 100. O denominador aqui é 1, agora é 100. Então, o que nós fizemos aqui? Multiplicamos por 100, né? Aqui, 1 vezes 100 é igual a 100. Para manter a igualdade, nós também temos que multiplicar aqui. O 2,3 vezes 100. Para manter a igualdade, o 2,3 também temos que multiplicar por 100. Então, vamos aqui. Vamos multiplicar aqui. 2,3 vezes 100. Está multiplicando aqui. Como é que vai ficar aqui, galera? Olha só. Vou botar aqui 23. Vou tirar a vírgula aqui. O 100, o 100 aqui, ele tem dois zeros aqui, ó. Como tem dois zeros, nós vamos andar duas casas a vírgula aqui, nessa direção aqui, ó. Porque está multiplicando, ó. Vamos andar duas casas. Uma, ficou 3. Temos que andar mais uma casa. Então, vamos completar aqui com zero, ó. 2,3 vezes 100. O 100 tem dois zeros aqui. Como é multiplicação, nós vamos andar a casa para cá. A vírgula está aqui, vamos andar duas casas para cá, nessa direção. Porque o 100 tem dois zeros. Vamos andar duas casas, ó. Uma, duas. Andamos uma casa, ficou 23. Mas, como temos que andar duas casas, e não tem mais nenhum algarismo depois da vírgula, além do 3, nós completamos com zero. Então, 2,3 vezes 100 é igual a 230. Então, 2,3 vezes 100 é igual a 230. 230 dividido por 100, né? Que é igual a 230%. Então, a resposta correta é a letra C. Beleza, galera? E aí, o que acharam da explicação? Gostaram? Deixem nos comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês. E até a próxima aula. Fui!